Música Despacito Vamos encontrar Campeiro Despacito Tô tendo naipimito Tô campeiro no mosquito Pacito, pacito Sove, sovecito Eu vou pergado Poquito, poquito Sabe, sabe, não, zá Que também enlouqueça Que também enlouqueça Despacito Campeiro Despacito Tchau gente, eu gostei que vocês vejam meu clipe Que não tá muito bom, mas eu gostei, obrigada